E aí galera, Raptor QGAMS na área, estamos de volta aqui para mais um vídeo de Mafia Defined Edition. Sejam todos bem-vindos, lembrando que não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa aquele like, tamo junto e vamos continuando aqui a nossa série. Tá ficando interessante hein galera, vambora. Peça do Molotov. Tchau, olha o Dona aí. Tchau. Tchau. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. E Tommy, quando você volta, nós vamos falar sobre o que está no próximo para você. Caraca, o maluco é corajoso hein mano. Caraca, o maluco é corajoso hein mano. Caraca, o maluco é corajoso. Não, ele não tem mais caraca que está no próximo para você. Caraca, o maluco é corajoso hein. Caraca, o maluco é corajoso hein. Caraca, o maluco é corajoso. Quem é o novo cara? E aí? Caraca, o maluco é corajoso. Lê nota. Caisamento da filha, providenciar o senhor. Desejo avisar por favor. o jornal aqui o jornal 23 de setembro de 1930 lei seca tem cartas colecionáveis parecido com o red dead exemption mas não sei a poli poli ok ok eu tenho lugares para estar ok, venha aqui eu vou pegar o mini primeiro ele é alto, mas o Frank e o Don tem conhecido ele desde sempre o que ele faz? vamos ver ele quando precisamos fazer um... heavy lifting para garantir que estamos bem curados para quando há problemas pare com Vincenzo 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 com vincenzo oh... oh... she's gonna sing abi who's this then? vini this here is Tommy Angelo we're doing a little job together all right good good hey yousneed beend shooters or ruts? nah we just need something to ride off a few cars Oh, eu tenho apenas a coisa Esse clássico Deve fazer o truque Se o bat não funcionar Eu tenho alguns coquetéis aqui Ai, ai, ai Eita, ai sim Tinha mais alguma carta aqui Alguma coisa, mano Ai, tem uma parada ali, ó Acho que é isso mesmo Ah, revista Pera aí, doido, tô indo Pare com a house Ei, genius Get your head out of your ass What the fuck there, Pauly? You can't just sneak up on a guy like that I'm sorry, Ralphie I'm just busting your balls See, you're still a little limping Guess we got two cripples working here We ain't nothing alike You got that, Ralph? Sure, Pauly, yeah Tommy Tommy Angelo Good to meet you Like I said, Ralphie here's a cracked egg But you bring him a stolen car He'll make it yours Tom and me, we got a job to do We need some wheels How about this one, Pauly? It ain't a hat rod, but it'll get your roster to cut down Alright, let's go You're driving And don't let me catch you loafing off again One day I'm gonna cut your brake line, asshole I don't know what Ralph's trying to pull, giving us this motor I want to show you something about the good life And you're driving something my mom could have bought 20 years ago If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard Yeah, the car's fine It's good to get a change from the cab You don't have to be nice about it It's a tin can So, was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier You guys deal in broad daylight? Normally, nah This was their first drop-off And the cops know better than to come sniffing around our turf Morello The guy whose cars you got a torch? He's got more friends in the forest than us We're okay As long as we're careful An eye over our shoulder Some of the Canadian whiskey that comes through? You want a bottle? Just ask We'll keep some back for friends Look, man, those guys are crazy I'm no big drinker I'm no big drinker I used to tip-back bathtub gin most days, but Not so much now That stuff's no good for you You don't have to go blind now, though Who was? You got a line on the good stuff Well, that's good of you Thanks Not just the booze we supplied, Tom It's the places we delivered to The dames they got in these places Best tables Best food Best skirt Some way to live Right now All I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine Sure, sure Besides All this could get a guy in trouble Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot Haha, I got you to protect me It'll go fine Well, if it don't go fine Try not to let them see your face Either that, or you hit them so hard that they don't remember it We put my side behind a desk It's getting into Morello's turf now There's some kind of line between his streets and Celieri's streets? Não realmente. Há sempre alguns que dê e alguns que dê. Mas em geral, nós olhamos um pouco na Itália e ele trabalha no Parque do Norte. E mais além. Você está passando no lado errado, no lado errado da cidade, você começa a sentir que você precisa estar em algum lugar de outro. Você pode sentir isso muito antes de que eles começassem a aparecer nas ruas de rua para te assustar. Passou ou não? Ainda bem. Bom, chegamos. Você tem que descargar e descargar as ruas. E a mensagem. Claro. Por que você está vindo com isso? Parece que tem um cara ali, olha. Vamos, mano. Mata. Escuhar. Você sabe como entender calmado, né? Ficões assim. Mata. Nóso temos lá algum dia. Ninguém vedá nossas ideias, não mencionemos achar até quando tu guardas. Essa daca... Vou subir ali... O que estou fazendo? Eu quero dizer o que estou dizendo. O que você está fazendo? Eu não sei o que é o idiota. Dino, Dino... Dino? Caliari está toda a cidade tentando dar Morello um cara negro, e Dino? Sai agora Beleza Vamos lá Vamos lá paulada Ah, crap Hey, get away from the car Knock him down, Tom Got some kind of death wish Put you down That hurts Come on, Tom, quick We've got more of them Use a Molotov and let's see some plane Love the smell of burning ink Whole block hurt that We gotta go We can take Dino's car How'd you know this is Dino's car? I don't like you And you got a good car? I'm gonna know where to keep it Reports of burning vehicles and gunfire in North Park It's right here Morello's place Don't bring in the wrong people There's a way to the best way There's a good kit there, man Straight through the gate We gotta get out of here before the bulls show Got a hit Who let them get away? Come back, you bastards What the hell? Oh shit We got cops So what? What do we do? We lose them by driving real fast And getting clear of them Sounds good Right now they're pissed But let's not get them real pissed Okay, we lost them Stay out of sight until they lose interest Beleza Beleza We're almost in the clear Almost A few transforming What the hell? None of us It's cold We're all good Let's head back and see the boss I thought Celi 뭐야 Did you have cops on the books? Well blest Some street cops? All the shots But Morello's got the chief in his pocket Como é que se sentiu? Se sentiu bem? O que foi? Se sentiu com o cara. Se sentiu com o carro. Se sentiu bem? Sim, eu acho que se sentiu. Não é tempo como a primeira vez... Cuidado, não precisamos de atenção! Não é tempo como a primeira vez, Tom. Não se torna melhor. Você acha que é para você? É uma vida? O que é para você? Ei, eu estou apenas perguntando perguntas. Eu gosto de perguntas. Eu confio que todos os dias você e o Sam vamos para o Pano B motores nos parques. Uau! Ah, dias ocupados são dias lentos. Eu tive mais de uma introdução do que eu nunca tive. Você nunca conseguiu para o Dino... Cuidado, cuidado, não precisamos de atenção! Você nunca conseguiu para o Dino e pegar o seu motor? Não, não. Não, eu tenho mais de uma introdução para o Dino e pegar o Dino e pegar o Dino. Eu acho que... Quando eu fui desculpado pelos policiais... Eu não sabia que nunca se desculpasse. É bom demais. E o que aconteceu? Eu acho que vou para o Dino e pegar o Dino e pegar o Dino. É muito bom. É melhor. Trabalho completo O que é o que eu e a Marela? Eu sou um negócio. Eu faço tudo com isso. Cada decisão que eu faço, é o que é bom para o negócio e meus filhos. Mas Marela... é um fã. E toda essa dor... E quando ele fica louco, ele fica estúpido. Você não tem nada a preocupar com Tommy aqui. Ele foi aces toda vez, boss. Eu estou feliz de ouvir. Eu tenho um negócio aqui. Eu posso usar um cara como você para ajudar a ir ao bar. Talvez você faça um emprego. Para que você seja pagado em tempo. Você up para isso? Isso é um honor, senhor. Bom. Bom. Agora, Polly e Sam têm já vouchado para você, mas você precisa entender que tem alguns rules aqui, então você ouvir e ouvir e ouvir. Primeiro, não cursando a premissão. Tem um milhão de palavras. E o homem que precisa dizer para isso e para isso é só ignorante ou lazy. Segundo, nós não vamos lidar com os caros. Eu não quero nenhum dos fães em este estado. Vamos lá. 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 É isso aí galera. Muito obrigado que eu enche o vídeo aí. Se você gostou deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. A próxima série. Tamo junto. Valeu galera. Fui.